Chagas, a Secretaria Municipal de Saúde, acaba de confirmar a 16ª morte de um paciente sorrisense, vítima de Covid-19. A paciente, uma mulher de 81 anos de idade, estava internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Sorriso desde o dia 26 de junho. Então, há sete dias ela estava na UTI e tinha como fator de risco, como comorbidade, diabetes e também hipertensão, além da idade avançada, né, Chagas? A idosa era moradora do bairro Nova Aliança. Nós não temos informação do sepultamento, horário de sepultamento, mas o sepultamento deve seguir aí as orientações, né, do Ministério da Saúde e dos órgãos de vigilância sanitária que preveem apenas o sepultamento e não o velório, né, de pacientes que são vítimas de Covid-19. Bom, e atualizando, Chagas, os números, né, desta sexta-feira, Sorriso teve um aumento de 42 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme o boletim epidemiológico, né, que é emitido aí pela Secretaria de Saúde todos os dias. O total desta sexta-feira é de 1.013 pessoas, 1.013 sorrisenses contaminados por Covid-19, né, com os testes positivos aí para Covid-19. A Secretaria de Saúde, como eu acabei de informar, confirmou a 16ª morte em decorrência do coronavírus e há ainda duas mortes sob investigação, né, que ainda não tem a confirmação da causa. De acordo com os dados do boletim, Chagas, dois profissionais da saúde retomaram as suas atividades e outros 39 continuam afastados em decorrência da doença, dos quais alguns já tiveram confirmação de contaminação, enquanto outros estão de atestado em quarentena até que recebam, né, o resultado do exame. Nas últimas 24 horas, mais 20 pessoas se curaram do coronavírus, aqui em Sorriso, com um total de 325. Desde ontem, há 46 sorrisenses internados, dos quais 14 estão hospitalizados em leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, e 32 em enfermarias. O número de casos confirmados, menos o total de curados e de óbitos confirmados em decorrência do coronavírus, resulta hoje em 672 pessoas com Covid-19 aqui em Sorriso e há 1.155 casos descartados, Chagas. Então, são essas as informações, Chagas, atualizadas, né, sobre os números de casos de Covid aqui em Sorriso. Eu volto com você no estúdio com imagens de Lucas Torres e Larissa Gribler para o Balanço Geral. Tchau!